Senhores, estamos de volta no Need for Speed 2 Underground Mod Zone, vamos para mais uma corridinha aqui Dessa vez vamos colocar 3 voltas, vamos colocar o tráfico mínimo, 5 oponentes e os caras no hard mano Vamos com o Mússia, não sei, deixa eu ver Algo com o R8 mano, o R8 tem menos, ele é meio incontrolável em comparação ao outro carro Vamos que vamos Comecei errado hein velho Tentei no ré velho Vamos lá agora, tem trânsito, os caras estão no hard, estão me fechando Vagabundo aqui mano, olha que vagabundo Me segura, eu seguro ele também, o outro disparou lá tio Vamos lá, aqui não é Burnout Nossa, um incidente incoming Polícia O acidente era inevitável né mano Era a mais linda do mundo Continua Não, de ré não Foi isso que quebra no Need for Speed Você Você Se acidenta e o carro fica na ré velho Nossa Maldita curva velho Foda velho, favelinha aqui né Olha os bequinhos Vamos lá Tomei sexto Último lugar A meta é não feio Nossa, nem vi por onde tinha que ir mano Meu Deus, por que você fez isso carrinho Mano Mano, ele arrumou pior velho Eu não gostei dessa pista Não dá nem para dar um todo velho Não dá nem para dar um todo velho O que é suicídio Tá Os caras estão aqui A gente não desgrudou o ombligo dos caras não E assumimos a liderança Mano do céu Uau Sempre chove E aí E aí E aí Ia ter lascado a polícia ali agora Ia ter lascado a polícia ali agora E aí 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 E agora a favelinha Aqui é pra ficar cego Não tem nada É bonito demais, cê é louco Três caminhos, um curto e um mais longo Pegar um curto Última volta Tem direito a um acidente Vamos lascar esse carro aqui Isso, só pra A graça mesmo O que eu tô fazendo, o bagulho tá com a seta ali e eu tô com o cara colado Sai, arrombex Desgraçado Tô me segundo Acabou O cara me quebrou Que bom, com o cara me quebrou Foi por água abaixo É isso Valeu, um abraço Tamo junto, mano